E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de bloquear palavras ofensivas de dentro do teclado do Motorola. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo até as configurações aqui do meu dispositivo. Logo em seguida vou procurar pela opção de sistema, dentro de sistema vou vir até onde tem idioma e entrada. Logo após isso vem até em teclado na tela, vem até essa primeira opção que vai ser digitação em vários idiomas. Logo em seguida você vai procurar pela opção de correção de texto e aqui dentro de correção de texto vai ter a opção de bloquear palavras ofensivas. Você ativa essa função que vai fazer com que não surgiram palavras totalmente ou então potencialmente ofensivas dentro da sua correção ortográfica de texto ou então lá naquelas palavrinhas que aparecem para você estar colocando ou então adicionando no seu corretor. Então é uma configuração muito simples que você está realizando sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE. Tchau. Tchau.